Fala aí galera, quem fala é o quem quer, hoje vamos trabalhar mais um vídeo aqui, hoje eu estou jogando aqui um jogo de binhoquinhas, eu estou jogando aqui ó, você pode ver, tem como jogar esse daqui ó, rouba a bandeira, aqui, 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 eu vou jogar esse daqui, rouba a bandeira, esse mapa da sala é muito legal, mas eu vou jogar robótica, vocês gostem, mas bora ó, meu time, eu não jogo muito bem, falar a verdade, se eu falar que eu jogo muito bem, mentira, aí eu vou ir para o reino rival já, ó, ele está gritando o vinho, ó, matei, falar que eu não jogo bem, eu jogo, mas, isso é um dos melhores, aí, eu tenho que roubar a bandeira desse cara aqui, ai, caraca, me matou com só um tiro, mas bora, 1, 4, 3, 2, 1, vai, ele não vai roubar a nossa bandeira não, eu vou ficar aqui na defesa, gente, eu não sou bom de defesa, então eu vou ir com o meu lance, para não, tchau, morreu, que pena, aí, vamos ver se aconteceu aqui, eu vim aqui por baixo, eu vim aqui por baixo, ó, 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 tchau, 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 chama, aí, matei, eu vou te dou cobertura, eu vou te dou cobertura, eu te dou cobertura, eu te dou cobertura, eu te dou cobertura para o cara, ai, ele me matou, mãe, ixi, o cara deve ter morrido, morreu, é, morreu, acredito, o cara do matinho morreu, mas bora, eu vou ainda com o meu lance de chamas, que vocês viram que ele é muito bom, o exame, o cara está tentando me atirar, como que sim, o cara perdeu, eu acho que ele já ganhou, ganhando, ai, esse ô, um, três meio roubar minha bandeira, roubar minha bandeira, roubar minha bandeira, roubar meu bandeira, roubar minha bandeira, peguei, astronomei, agora sim, agora, roubar minha bandeira aqui, eu olho, eu olho, e abrir outro caminho aqui, ó, pronto, showa, pro perfeito, 5, 4, 3, 2, 1, tô de volta eu vou descer com a minha bateria lá pra baixo porque eu vou descer é um problema esses pilares eu vou precisar voltar direito morreu caraca voltei por isso a gente já vai descer na nossa bandeira subiu eu vou descer eu vou descer eu vou descer E aí tá comigo, tá comigo, tá comigo Olha, já ganhou várias vezes que eles não ganharam nenhuma E aí, ele pegou, ele pegou Ele perdeu? A gente consegue agora também A bandeira retornou, então bora Eu sou melhor pra perto, galera Acho que não foi uma boa tática, vou estar lá embaixo A entrada dele tá logo pra nós, bandeira Ops, era mais uma, mas... Tem que fazer um negócio Eu não uso muito isso, mas... Não importa, vai Deixa eu ter a boa Não, vai lá, cara A gente ajudou muito Ai, pronto Vou ter que trocar a velha, vou ter que trocar a velha O vídeo também foi meio inútil, né? Ai, mas... Nossa, a gente se ama aqui Ai Eu vou roubar a dona Eu acho que foi uma tia, was E aí E aí E aí Balanças explosivas E aí 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 Eu sou mesmo que eu tô Não é uma das melhores Essa maneira daqui não é uma das E aí 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 Não, eu tenho um estético Fica Fica C уст C уст Ai... Essas balas de explosiva até que não é tão útil Eu pensava que elas eram ai Elas só vão me matando Deixa eu ver, se tem outro aqui Vamos voltar como você chama Eu não vou me voltar para o nosso Ah, ah, ah Olha só Ah, ah Ah, ah Ah, morri O nosso bandido está muito na cara Sim, não vou voltar para o nosso Ah 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 Já Ah 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 Vou virar tirador de novo. 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 Falei que não tiro pra cima. Tipo assim. Nossa, o que que aconteceu? Caí no pior lugar. Essa arma aqui não é ruim. Essa arma inicial. Mas para comparar as outras que tem. Eu já peguei pelo menos. E aaaah. Vamos ver. Caiu outra ali. Cabo um. Caiu uma. Ele pegou uma espada e uma espada. Só um golpe. E eu já peguei. Ai, duas caixinhas eu tenho que pegar. O que mais importante pra ver que tá cheio é a minha vida. O rifle. Não é bom ele, mas eu vou trocar no lugar desse daqui. Olha isso daqui, ó. Olha essa outra. Vou trocar no lugar disso daqui. Deixa eu ver o que é isso daqui. Eu já vou trocar no lugar desse daqui. Aqui, no outro. Eu vou usar... Isso. Olha, olha, se vocês não sabem o que isso faz, ó. Deve virar, vou arrumar, vou lá. Ai, só precisa... Ai, carrega. Vai, vai. Ai, vai tirar em mim também. Não pode pra que tirar não. Ai, caraca, aquela que tirou pra ser dela. Boa. Não, o que é que eu quero... O que é que eu já fez? É, se eu estiver jogando comigo, ó. Show. Ó. Troca, troca. Troca pra pistola. Ai. Tá quase sendo impossível aqui. Vou te... Uma caixinha. Uma caixinha. Essa aqui. Ai, não, não, não. Ah, não. Desculpa. Vai. Vai de novo. Vai ter virado, pelo menos. Pronto, vamos ver aqui o que tem aqui nessa caixinha. Ó. Agora eles vão pegar... Eles vão utilizar voar mais forte. Ó, você é que faz isso daqui, ó. Laser. Se você gosta de dar tiro, né? Então, vamos dar. Vamos dar. Vamos dar. Vamos dar. Escarrega. Toma, toma. Não, o cara joga muito. Eu soubeu que ele joga bastante. Mesmo que eu tenho uma das melhores armas. De longe. Que homem. Ai, ai, ai. Minha cara dos caossas. Minha cara dos caossas. Até se você mata a morte. Falou que eu só caio tudo lá pra cima. Eu tô caindo lá embaixo. Eu caio lá embaixo, eu não ganho. Tá vermelha. Ai, o abacacinho. Ai. O abacacinho tá vermelha. O abacacinho tá aqui. Ai, eu não quero virar o surfador, não. Vamos ver esse daqui. Não, também é ruim. Não, também é ruim. Não, também é ruim. Pelo menos Voltando Entrago da headshot De 10 mil metros de negócio Enquanto eu consigo dar um tiro de Colar de laser É Peraí, repetir Voltando pro vídeo É Ah não Estou falando Rack Rack Isso é um rack Nesse tempo que também eu desco Vai ganhar Não, peraí Ai, peraí Ai, caramba Vai, vai Vai, sobe e transforma Sobe e transforma Ai, abriu aquela caixinha ali Eu nasço lá em cima Estou falando Eu não quero Lá, vou descer com tudo Vai Isso que eu estou falando Usar um rack Isso que eu estou falando Isso vai dar o melhor rack Eu não vou usar Que vai ser agora Manda a bananinha e sair correndo Vai Manda a bananinha e sair correndo E a bananinha Eu me matei Vem, parabéns pra mim Eu tenho jogado e pegado a arma Não vou Passe aquela arma ali Estou sentindo que aquilo ali vai receber salvação Vai receber salvação Por favor O que você faz? O que você faz? O que você faz? Ah, muito interessante Hum, isso Fica da porra Novidade, né Eu vou virar agora o ceifador Eu sou o ceifador É isso E aí, nesse dia que vai acabar Eu vou dar uma hora Se eu decidir que vai ganhar Virei o ceifador Eu quero ir lá e pegar uma arma dos caos Muito útil Ah, vai ser o ceifador versus caos Ai, eu sou o ceifador E ai E ai Mata ele Mas vai sss Ahhh Há YAAAA Olho Ss Eles querem Sa Dê um negócio de granada Mas vai Vem Vamos ver Cá Cá Os caras são rock Favor Entende ino Utilidade Ah Ah Hum Eu pensei que não ia arrumar o último Uma bosta Mas bora Esse vídeo aqui vai ter muito tempo E aí Uh Ai 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 Olha Olha Ela tá só pelo menos Eita vermelha Vai Esse Esse daqui pelo menos a gente vai perder Mas toda hora fica mudando de cor Então Sabe Não, esse aqui é muito forte E aí Esse aqui pelo menos Ah, mas tem um Tô bem pelo menos Perdeu o cheiro de Bola de canhão E aí 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 o que aconteceu agora eu quero ver o que aconteceu mas eu vou se ganhar eu sou a banana guerreira eu sou a mioca falei tá errado o vídeo é mais longo do meu canal eu acho não vai vai agora é tudo ou nada agora é tudo ou nada a gente deixa o like e se inscreve no canal que o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado deixa o like inscreve no canal comentem jogos bons que vocês jogam que seja legais e e também compartilha e fui e aí e aí